Olha só, quando você fala como tá indo o seu dia, espero que seja indo muito bem, vamos falar de alguém que tá tendo um dia péssimo, aliás, uma semana péssima, se for ver o ano inteiro tá sendo péssimo dessa pessoa, que é o inelegível, o genocida inelegível. Pois bem, a coisa tá ruim pra ele, ó, ontem teve noite de pânico aí, teve um dia de pânico e uma noite de pânico. De dia, foi depor na Polícia Federal, enquanto ele prestava depoimento, os aliados dele ali mandavam recadinhos pro ministro Cássio Nunes Marques via colunistas do Globo, tá? Aí, depois de prestar depoimento, recebeu a pior das notícias. O Bolsonaro tá nas últimas semanas numa briga muito forte com o Valdemar da Costa Neta. Pra quem não sabe, o Bolsonaro e a Michelle juntos ganham quase 100 mil reais por mês do partido, do PL. Porém, quando vai deduzir impostos, tudo mais, sobra pra eles bem menos, sobra pra eles uns 60 mil por aí. Tá, ó, que pouco, nossa! Tá, pro cara que tava roubando aí joias de milhões, pra ele é pouco mesmo. O que acontece? O PL também paga pro Bolsonaro uma mansão, uma mansão grande, num condomínio fechado de Brasília. Porém, o Bolsonaro e a Michelle que não estão gostando nada da mansão onde estão vivendo, o Bolsonaro tá numa briga forte porque ele quer ampliar o salário dele e ele quer mais mordomias. O Bolsonaro quer que todos os deslocamentos dele sejam pagos pelo partido, não importa pra onde ele vá e nem o que ele vai fazer. Hoje, nem todos os deslocamentos do Bolsonaro são pagos pelo PL. O Bolsonaro também quer que sempre que viagem de avião seja primeira classe, ou se não for primeira classe, seja aquele assento que as pernas são maiores. Tá, aí o Bolsonaro também quer trocar de mansão, ele quer uma mansão maior paga pelo partido. A atual mansão estima-se, não foi divulgado, estima-se que custa entre 12 a 15 mil reais por mês, ele quer uma maior. Ou que reformem completamente a cozinha da mansão dele, que pro Bolsonaro e pra Michelle que não tá boa a cozinha da mansão onde eles estão. Não sei como ela, não sei se é bom ou ruim, mas tá querendo, hein. Enquanto o Bolsonaro tá aí querendo mais grana indiretamente do PL, porque veja, se ele ganhar 90 mil, mais a mansão, ele quer uma mansão maior, vai custar mais, ele tá pedindo mais grana indiretamente. Ele podia pegar do dinheiro dele e pagar uma mansão com o salário, mas não vai. Ele podia falar, ó, PL, paga 12 mil do aluguel da próxima mansão e eu completo o resto. Aí eu posso ir por uma maior. Mas não, ele quer que o partido pague tudo. Ele podia falar, olha, eu reformo a cozinha ou mesmo. Não, ele quer que o PL gaste mais dinheiro com ele, principalmente com ele. Lembrando, saiu também a notícia ontem também de que o Bolsonaro é o ex-presidente mais caro de toda a história do Brasil. Bolsonaro está custando 6.900 reais por dia aos cofres públicos. Os seguranças do Bolsonaro e tudo, pra quem não sabe, ex-presidente tem direito a 8 seguranças. E os 8 do Bolsonaro custam mais do que jamais custaram os do Lula, os da Dilma, os do Fernando Henrique Cardoso, os do Fernando Collor de Mello, eu não sei se o Collor tem direito que ele sofreu impeachment, mas acho que tem. Os de qualquer outro, enfim, não importa qual. Nenhum jamais custou tanto quanto os do Bolsonaro. Mais de um milhão de reais só esse ano. Olha, o cara continuou mamando até depois de sair da presidência. Pois bem, diante dessa briga aí do Bolsonaro, vem o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Na figura do procurador Lucas Furtado. Lucas Furtado, eu vou te falar. Tem um procurador que vai pra cima de Bolsominion, que vai pra cima de Lava Jatista, que vai pra cima de todo mundo sem dó nem piedade, é o Lucas Furtado. E ele geralmente chega na voadora. Pois bem, o Lucas Furtado chegou na voadora. Vamos lembrar. O STF enviou ao Tribunal de Contas da União, o STF não, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, enviou ao Tribunal de Contas da União o processo do Bolsonaro em que ele foi tornado inelegível. para que o Tribunal de Contas da União veja ali quanto foi gasto naquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores e cobre do Bolsonaro. Não só recebe-se os cofres públicos daquilo, que estima que foi 1 milhão e 200 mil reais mais ou menos, mas que também pague uma multa. Ok, não tem a ver com isso ainda. O TCU recebeu o processo e o procurador falou não, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte, se ele foi cassado, tornado inelegível, então tem uma coisa, ele não tem direitos políticos. Se ele não tem direitos políticos, o partido político PL não pode pagar o salário pra ele. Como é que uma pessoa sem direitos políticos tem cargo num partido político? Isso não existe. Então o TCU, o Ministério Público junto ao TCU, já pediu agora em caráter emergencial que se suspenda o salário do Bolsonaro até julgamento, ou seja, enquanto ficar correndo o processo, ele não ganha salário porque o salário dele é pago com cofres públicos. Pra quem não sabe, o PL, assim como outros partidos, paga os salários aí do pessoal com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário. Então, se é dinheiro público, por que tem dinheiro público pagando o salário? O Valdemar quer contratar o Bolsonaro? Quer? Pô, que bom, Valdemar. Pega dinheiro do teu bolso e aí você paga o salário do Bolsonaro. Se não, não. Então enquanto o Bolsonaro tá numa briga aí pra ganhar mais grana do PL, o que acontece é que a justiça tá falando que ele não pode ganhar nada. Só que o Lucas Furtado vai além, vai bem além, o Lucas Furtado ainda fala. Ó, a gente também tem que ver os salários que o Bolsonaro já recebeu, né? Por quê? Se a ineligibilidade do Bolsonaro foi decretada desde que teve a eleição, dia 2 de outubro, e o Bolsonaro passou a receber dinheiro do PL, no dia, em quando? 1º de janeiro? Em janeiro já? Ah, então ele já recebeu 6 salários aí, indevidamente. Eu, o Thiago, iria além. Falaria, ó, se a ineligibilidade dele é desde o dia 2 de outubro, ele devia receber, devolver também os salários que ele teve como presidente em outubro, novembro e dezembro, que também é dinheiro público. E ele tava ali, ó, já tinha prometido o crime que o tornou inelegível. Mas o TCU de janeiro até então, são aí que 50 mil, 50 e poucos mil por mês, o Bolsonaro tem aí mais de 300 mil a devolver aos cofres públicos, porque é um salário pago com um dinheiro público. Então, o TCU já ferrou com o Bolsonaro. E o Bolsonaro tá em pânico. Por quê? Porque o presidente do TCU é o Bruno Dantas. O Bruno Dantas é outro que também, pensando um cara que vai pra cima do bolsonarismo, que vai pra cima do lavajatismo, um cara que quando tava todo mundo ao lado do Sérgio Moro, não arredou o pé e continuou indo pra cima do Sérgio Moro. E você fala lá, 2017, 2018, 2016, o cara que fazia crítica pública ao Sérgio Moro. E aí eu te falo, quantos no Poder Judiciário tinham coragem de fazer críticas públicas ao Sérgio Moro em 2016, 17 e 18? Pouquíssimos. O Bruno Dantas era um deles. O Bruno Dantas também fazia críticas ao Bolsonaro, com o Bolsonaro sendo presidente. Quando boa parte do Poder Judiciário, inclusive muitos aí indicados pelo Lula pra STF, como o Dias Toffoli e outros aí, tava assim, ai, Bolsonaro, ele abraçava o Bolsonaro, tava ali, felizes com o Bolsonaro, tá? O Bruno Dantas ia pra cima. Pois bem, ele é o presidente do TCU e o TCU tá em recesso. Então os processos acabam caindo, adivinha, nas mãos de quem? Do presidente. Então o Bolsonaro está em pânico, porque está chegando nas mãos do Bruno Dantas. O pedido do Lucas Furtado. E aí dois, que o Bolsonaro tem pânico só de ver o nome deles, pra suspender os salários do Bolsonaro. A suspensão é em caráter emergencial, caráter liminar, né? Ou seja, provisório. Até o processo aí, averiguar se o Bolsonaro deveria estar recebendo os salários ou não. Vou te dar aqui pra você, plantonista, eu vou te dar um, vou adiantar o que vai acontecer aí. O TCU vai julgar em determinado momento, isso vai demorar alguns meses, não sei se vão suspender o salário do Bolsonaro já agora ou não, mas o TCU vai julgar e vai dizer, olha, o Bolsonaro não tem mais direitos políticos, por isso ele não pode fazer parte do partido. Fim! Não pode receber salário. É isso que vai acontecer. Pode ser hoje, amanhã, ou pode ser que a decisão fique pra alguns meses. Pode, mas eu vou falar. Tem uma chance muito grande do Bruno Dantas falar, ó, realmente, eu fui cassado, ele tem um recurso aí no STF que não adianta nada, ainda caiu na mão do Alexandre de Moraes o recurso do Bolsonaro, realmente não é pra receber salário, então, em caráter liminário até que se julgue aqui no TCU, suspenda. Isso é o mais provável de acontecer. Só que aí vai ser pior, por quê? Pro Bolsonaro, qualquer coisa que aconteça. Por quê? Se não suspender agora, depois ele vai ter que devolver tudo que tá recebendo agora. Não vai mudar nada. Segundo, o julgamento, o julgamento no TCU, vai ter o processo, tudo mais, vai averiguar quanto foi gasto direta e indiretamente naquela reunião com embaixadores. Foi muita grana, foram funcionários da TV Brasil, teve lá um palanque, você tem que lembrar que os embaixadores foram convidados, quem que ligou pros embaixadores? Alguém que tava em um serviço, em vez de fazer outra coisa, tava lá ligando, falando com o embaixador, chamando, tem mestre de ceribônio, tem isso, tem aquilo, muita coisa. Em breve, quem vai tá magro, com depressão, chorando, com problema do coração, tendo alucinações, é o Bolsonaro. Então, calma, que ele estará enjaulado. Então, calma, muita calma nessa hora. Ó, peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui, a gente ainda vai dar muita risada dessa conja fascista, viu? Falou!